Música O 30 minutos está de volta e hoje estamos falando sobre a estação mais fria do ano. Quando chega o inverno, a disposição para sair de baixo do edredom e ir malhar diminui. E ao mesmo tempo, a oferta de guloseimas como chocolates e fondis aumenta nos supermercados e restaurantes da cidade. Temperatura abaixo de 10 graus, muita roupa, frio e fome. Pois é, o inverno chega e para a grande maioria das pessoas, a fome também aparece com tudo. Chocolate quente, fondis, sopas, caldos e muito doce são as comidas que não podem faltar no cardápio. Por falar nisso, nossa equipe foi até o Chalé Café, a cafeteria e creperia mais badalada de Teresópolis, para saber quais são as novidades para a nova estação. Vamos começar pelos crepes. Com essa estação chegando com bastante frio, as grandes sensações das crepes agora para o inverno são as crepes de carne seca com catupiry, o frango indiano, que é uma grande pedida também, e a crepe de camarão. E nós temos uma novidade também agora para o inverno, das crepes verdes, que foi uma grande pedida dos clientes, que é com berigela e com outros com ervilhas. Outra estrela da casa é o café, que nessa época do ano adquire um charme especial na forma de drinques e bebidas elaboradas. A grande pedida para o inverno é o cappuccino e uma grande pedida também é o chocolate quente, que nessas noites de baixa temperatura não tem como resistir. É muito gostoso. No inverno, as cervejas mais encorpadas são também as mais pedidas pelos clientes. Para os grandes apreciadores e para os grandes bebedores de cerveja, nós temos um cardápio bem variado agora para o inverno. E a grande sensação é a cerveja Bock, que é muito consumida no inverno, e as cervejas pretas, Chauaz e Beer. E também a gente tem uma linha de cerveja Weiss, que são cervejas de trigo, que é a Riff, que é da linha Weltenburg, e a Weiss Beer, que é da linha Petra, todas as duas da cervejaria Petrópolis, que faz a Pai Itaipava. A grande novidade no chalé café são os caldos, preparados com ingredientes selecionados e na temperatura certa para espantar de vez o frio. A gente tem constantemente uma variedade de caldos aqui, mas as grandes pedidas que vão ser colocadas todos os dias no cardápio é a de empim com carne seca, inhame com calabresa, e também tem uma sensação muito boa, que as pessoas pedem muito, é a crepe de ervilha, que também é uma grande pedida, com o caldo verde também, que vão ser as novidades agora do inverno. Nesta época em que as pessoas juntam a fome com a vontade de comer, bom mesmo é apostar na tradição. E nesse quesito existe um restaurante que há décadas é sinônimo de tradição em Teresópolis, a Taberna Alpina, que nesta época do ano tem uma grande procura por pratos da culinária alemã. Os pratos mais quentes vendidos na Taberna Alpina se chamam o Kassler e o Weisbein. O Weisbein é o joelho, o Kassler é a costeira de porco, com o chicrute, e temos também o Kassler, também a butterfly, que é um prato bem quente também, que sai bem no inverno. E para acompanhar, a sobremesa campeã de pedidos nessa estação também tem origem na cozinha germânica. A sobremesa mais pedida é o afestrudo, mais conhecido como estrudo de maçã. O estrudo geralmente pode ser aquecido, pode ser com creme ou sem creme. E se a Taberna Alpina tem pratos e sobremesas mais pedidos no inverno, há um lugar dentro do próprio restaurante que também é imbatível na preferência dos clientes nessa época do ano. Nessa época do ano se chama a cabaninha. As pessoas pensam que é o escondidinho, mas aqui se chama a cabaninha. Que é esse lugar onde nós estamos. Bem, a cabaninha é assim, bem rústica, né? Então as pessoas se acham mais acolhedor ficar aqui dentro, mais aconchegante. Então por isso que as pessoas procuram mais a cabaninha. E se o ambiente e os pratos servidos ajudam a esquentar o corpo, o atendimento sempre hospitaleiro dos garçons é ótimo para aquecer a alma. Somados a isso, o ambiente rústico e a decoração charmosa são o pano de fundo perfeito para fazer de qualquer refeição um grande programa nesse inverno. Não é à toa que ir à Taberna Alpina já virou tradição entre os moradores e turistas que visitam Teresópolis. Ela é tradição por quê? Graças a Dona Erna Natan e seu belo Snir, que foram os fundadores da Taberna Alpina. E tem outras coisas também, que são os funcionários que já têm 40, 50 anos na Taberna Alpina. Então por isso que ela se mantém assim uma tradição bem forte. Daqui a pouco, você sabia que sorvete pode ser uma boa pedida, mesmo quando está frio? E a nossa equipe também foi às ruas para saber o que você mais gosta e o que você mais detesta fazer com o frio que está fazendo aqui em Teresópolis. É o que você vai conferir no próximo bloco do programa 30 Minutos. Então vai embora!